Olá, professor, me diz mais no pé. Ok, então, a questão respeito das imagens, há um projeto, eu gostava de dizer, que é o mais importante que o crescimento económico e que as pessoas ações como o senhor possa ter. Nós temos um design nacional que tem a ver com a demografia, e eu gostei dessa referência, mas se não repassamos, mas eventualmente todos nós podemos contribuir. A segunda frase que eu gostei muito também foi a do dragão, é uma frase deliciosa, um dragão furioso, o que deve ser uma imagem que motiva e assusta imenso o Pedro Príncipe. A intenção, o que ainda me deixa mais... Eu agradeço aqui ao Pedro, é empreendedor, de gás estes retos e esta equipe, é muito interessante que são empreendedores, eu vou tentar responder também a alguns desafios e tentar contribuir aqui para, enfim, uma discussão também, uma perspectiva sobre a pessoa universitária. Gostei muito e gostei muito de ter um apoio para a situação da nossa própria sobrevivência, portanto, neste momento as pessoas universitárias são dinossauros para tudo aquilo que existe, porque não são sustentáveis, são árvores de Natal, eles estão muito centrados em sistemas hierárquicos, e como tal, nós vamos começar a sentir a necessidade de qualificar e de desenhar o próprio sentido das instituições de ensino superior, porque sejam elas para o técnico universitário, que também são para passar aqui, mas eu penso que é importante perceber que estas questões hoje em dia são discussões de algo que está a acontecer, que é invitar ou que aconteçam, e que, por exemplo, eles chegarem esta semana e vou voltando para ti, para uma universidade em Londres, e essas discussões também lá se colocam com exatamente os meus problemas que nós não vamos aqui falar, porque quando falar de ideias, vamos falar de fazer futuro, de sermos empreendedores, e destas questões desafios. Um dos aspectos que é interessante e que tem a ver é, claramente, esta ideia de biblioteca que está assentada muito, é muito um bem-faleco, na questão do livro, e há medida que eles seguem a ligar a outro tipo de tecnologias que querece esta questão de como é que nós vamos repensar fazer a biblioteca, como é que ela, se ela sobrevive, como nós também queremos, enquanto professores universitárias, sobreviver, e a própria instituição universitária, e também as questões das bibliotecas, as minhas casas bibliotecas universitárias que estão nessa guerra connosco. A minha filha, outro dia, a minha filha tem, eu estou a descobrir com uma tia que tem sete anos, que é leirinha, que eu estava quase a vitória de rapazes, portanto não posso falar de futebol com ela, porque é uma coisa terrível, e estou a descobrir, estou a redescobrir outra vez um mundo feminino, que é, pá, que nem fico, e levei à biblioteca, nós temos uma biblioteca lá na universidade, que é bonita, tipo, mas há nem, portanto, pequenina, mas é bonita, é uma biblioteca bonita. E ela olhou e disse, mas sei que é uma biblioteca, estes são estantes e livros. E eu falei, olha lá, isto é, qualquer coisa que eu ache interessante, e esta frase, e eu quando olho esta, isto aqui é muito interessante, que realmente, eventualmente, há o que faria-lhe para eu não me ter explicado o que é que é uma biblioteca. As bibliotecas, obviamente, não são salvos, não é? Aliás, nunca o foram, apesar de, pois, essas pressas, não é? Que é muita gente, inclusivamente, eu, de outro autor, tem um certo fascínio. Me podem pedir muitas coisas emprestadas, mas os livros não. É uma coisa, não é uma coisa. O acesso à informação, que até recentemente era muito efetuado por livros, hoje em dia tem grandes concorrentes. Aliás, concorrentes com um encanto, com uma solicitação e com uma capacidade de multiplicidade de formatos, fazem, no livro, hoje em dia, um espaço de combate difícil. E as 17 formas básicas de informação que este senhor colocou, eu depois deixo aqui também na apresentação, aliás, quem quiser pode assistir a apresentação, tem uma versão mais longa e mais auto-explicada, e em Google, por LMPG, espaço LightShare, e, portanto, chegam à informação. As 17 categorias de informação de uso diário são estas que estão aqui. Muitas delas são de uma apelação quase que irresistível para os nossos jovens. Para mim também, eu já passo aqui muito tempo. Muitas delas são também de entrada livre e de usufruto sem custos. E muitas delas, inclusivamente, estão em convergência para o digital, nomeadamente das questões dos meus e dos zonos e dessas coisas, enfim, incríveis, que têm acontecido nos últimos anos. Obviamente, não são substitutos diretos dos livros, mas continuem uma forma de esgaste-se a papel dominante. Logo, a nossa própria imagem da biblioteca tem que resultar alterada, se não a nossa, a dos nossos potentes, os nossos utilizadores. Se for um espaço vivo, essa imagem do livro é diferente. Cada uma delas está a ter lugar na biblioteca do futuro, e o que lina ou não nos livros é, claramente, uma discussão paralela a isto. Não é necessariamente a discussão da própria biblioteca, embora muitas vezes haja essa tendência. É, claro, para quem é bons livros, e eu sou, portanto, necessitamente um amante dessa situação, isso é um choque e muitas vezes dá essa distorção de termos. Mas o que é certo é que, muito provavelmente, nós podemos estudar uma biblioteca onde um livro tem um outro papel, um papel que, provavelmente, se realiza. Isso mostra como alguma parte da própria geografia, da própria organização do espaço, poderá mudar. E é um exercício interessante, pelo menos, darmos a nós a concessão de pensar o que é que acontece num espaço em que isso acontece. Dois pontos. Metade dos livros que eu preciso, eu tenho ou em casa, ou em terra. O que está a acontecer, com estas mudanças profundas que nós estamos a assistir, faz com que eu, enquanto eu ensino sistemas de informação, escola e informação, escola e conhecimento, e metade dos livros, com mais de 5 anos, estão total e absolutamente desatualizados. Constituindo até, do ponto de vista da formação, daquilo que vão ser as novas, os nossos perfis de trabalho, uma não leitura. E isto significa que os investimentos necessários para nós reequiparmos os nossos espaços, biblioteca, dá-lhe pensar, não é? Pronto, eu não preciso terminar a frase, que é para percebermos que o novo espaço, biblioteca, é também um espaço digital, até pelas restrições de custo, não é? Que não vamos falar disso aqui. Há um dia alegre e, portanto, eu gosto de ser, e eu gosto dessas coisas. 5 forças de transformação que eu peço que constituem desafios interessantes para nós. A primeira, que eu não podia deixar de ser, a questão do digital, do uso de computadores e redes, daquilo que foi aqui dito como a desmaterialização. A consequência da informação está em convergência. O termo de formatos, com a transmédia, e agora começa a estar, causa das indústrias criativas, que também é uma nova, é um novo concorrente, assim como outros espaços culturais, então há aqui convergências, ou concorrências novas. A questão dos conteúdos com a multimédia, do tratamento, armazenamento e comunicação, com a questão da integração, da informação, e isso são aspectos também interessantes. Por exemplo, um aspecto que eu gostei muito, enquanto professor, é ser auxiliar na produção e marketing científico. Hoje em dia, os custos associados com isso, e o tempo que é necessário, e produção de equipas, não é de todo fácil. Portanto, toda a ajuda a esse nível, faz com que tenha uma atenção toda do mundo, da parte de pessoas, que são um parceiro ideal, para levar os públicos, e para estarem envolvidos. Portanto, tem que haver uma relação amorosa, e essa aí é fácil. Há um bocado como em casa, como pode haver aquela figura, uma comidinha, vão já estar disponíveis. Totalmente. Então, se corresponde, o professor universitário, a essa situação. Outra questão, também é muito importante, e nós não podemos continuar, é a questão da sustentabilidade. O que é a sociedade da informação, processa essa grande realidade, que é a realidade, de fazer mais com menos, ou fazer muito mais com o mesmo, não é? Nós estamos a perceber, é que fazer milagres, não é? Quase possível. Mas é que, coloca-se, ou recolocamos, outra vez, estas questões, quem faz, quem paga, quais os benefícios, equilíbrios de manutenção e adaptação, quem usa quais os serviços, critérios de eficiência, não é? Portanto, às vezes, por exemplo, quando temos certos serviços, isso colocou-se agora na BO, que, efetivamente, nós temos de perguntar, quais são os que são, verdadeiramente, os anos. E temos algumas, surpresas, sobre o que é que é, o verdadeiro uso, Não só tem aquelas, as coisas existem, e vermos qual é que é o uso. A terceira questão, e que é essencial no contexto das universidades, porque as universidades estão a perder a guerra daquilo que é a universidade do século XXI, o seu papel na sociedade. Por várias questões, isto dava agora para falarmos aqui muito, é um dos assuntos que me tenho posto a pensar, até porque é uma questão de sobrevivência, não é? E que tem a ver com a cultura verde de conhecimento, que é uma coisa não resolvida, assim como a cultura verde de ciência, nas nossas universidades, isso não é resolvido, do se toque à criação de conhecimento, e da preservação ao conhecimento aplicado com valor social. São aspectos, todos eles, onde as bibliotecas académicas têm claramente um papel, ou podem ser parceiros importantes, tal que, para terem uma ideia, hoje em dia a investigação científica pode ser agilizada, aplicada e instrumentalizada de uma forma muito mais fácil pelas próprias empresas. logo a produção de conhecimento, a ideia da casa de conhecimento pelas universidades, tem que ser repensada, porque já nem sei, ou exclusivo, já não há muito tempo. Qual é a instituição que mais prémios novos têm? Em física e química, portanto, aquilo que é o Big Science, tem um nome, chama-se IDEA. Isto é preciso pensar, que já não é de ontem, mas que são realidades novas com as quais nós temos que colocar. Outra última, tem a ver com a sociedade em procurar a informação, mas não há mais uma, que é a questão das redes e da nossa necessidade de estarmos em verde cada vez mais. Porque essa é uma forma de, enfim, nem todos nós, enquanto humanos, devemos estar sempre em carga. depois aparecem cabelos grandes, mas não têm cabelos grandes, apesar de sermos 47 anos, é sempre mais longo, não é bom? Ainda acho bom. Já não achei, agora acho outra vez, no dia deste, onde vou me assustar com isso. Mas a questão, a questão que se coloca aqui é que aquilo que nós podemos fazer tem muito a ver, acima de tudo, com as questões de sinergia e de partilha. Há aqui muito que nós conseguimos fazer, por conjunto, e isso já foi percebido na sociedade da informação por todo o mundo que é competitivo. Portanto, nós, eventualmente, ou agimos em verde, ou temos a dificuldade de estar a competir com uma carga de serviço e uma carga de solicitação que não é humanamente admissível resolver-se em ser em verde. Portanto, é uma questão de imutabilidade de um dos blocos. passa pelo relacionar e partilhar, passa pelo colaborar e interagir, passa pelo participar e reutilizar, passa por ser e estar em 2.7. Mas, de uma forma positiva, e não de uma forma tanto retórica como muitas vezes nós vemos nas redes sociais. por outro, a questão da semântica. E aqui é um mundo que eu acho muito interessante, porque claramente aqui há uma competência baseada às ciências da informação que tornam a existência das infraestruturas e dos recursos que já existem um ativo. Porque para isto é preciso estudo, é preciso tempo, é preciso um espaço. e as questões de semântica são questões que já são tratadas no contexto das bibliotecas académicas há muito tempo. E, portanto, aqui há um contributo positivo e muito importante e um espaço de voo, um espaço aéreo próprio que eu penso que é importante manter, até porque a internet vai evoluir muito nessa direção. Tendo a qualquer lugar, para organizar, para mudar, associar, integrar e utilizar, mas numa dimensão de tempo porque as solicitações e a carga e a dimensão e a escala que vai ser utilizada há cinco poesias. Duas questões em aberto para terminar, não é que é para não cumprir. O tempo é uma coisa sagrada. Cada vez mais o tempo é um ritual sagrado. Tem muito... Duas questões em aberto que eu tirei dos ingleses, portanto, a minha formação vai muito por aí que tem a ver com um monte de informação do qual o Google aparentemente oferece tudo, qual é o papel para a biblioteca tradicional ou até mesmo a digital? Porque a digital não responde, desse ponto de vista, a estas questões que são as questões essenciadas. Num ambiente de biblioteca que é cada vez mais aproximado ao anuário do que dos cursos impressos, qual é o papel que há à biblioteca académica no coração do campo da Universidade? Sabendo também que a Universidade está em mudança. portanto, eu agradeço a paciência e espero que possamos dialogar com a base nestas questões. Obrigado. Obrigada, professora e a gente vai ter que apresentar isto. Obrigada, professora e a gente vai ter que apresentar isto. Obrigada. 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 Obrigada.